Um gato viralizou nas redes sociais após ir ao pet shop e voltar para casa irreconhecível. A tutora do animal publicou um vídeo no TikTok no qual mostra como o Apolo ficou depois de ter sido tosado. A publicação de Bia Quirten já alcançou mais de 350 mil curtidas e rendeu diversos comentários de internautas que acharam engraçado o novo visual do gato. Veja o vídeo. O gato que mandei para o pet shop. O gato que voltou. Filho, você está muito feio, filho. Pelo amor de Deus.